Oi, pazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também. Vim aqui hoje, Fubá, pra nós reagir àquela coisarada da China que nós vê nos vidinhos do Facebook, do Instagram, que nós fica louco de vontade de querer, mas nós não pode. Primeiro, porque nós não tem dinheiro pra estar comprando tudo, né, Fubá? Segundo, porque às vezes a gente compra e vai lá saber se chega. E se chega, já viu, né, querido? Pronto, vamos comprar um coelho, a hora que chega é uma lebre. Um gato pestado, cheio de remela nos olhos, né? Vou reagindo aqui junto com vocês, vamos olhando, vai vendo. Se vocês gostarem de alguma coisa, vocês... Arrasem aí, digam pra mim que pregoso eu trazer, Fubá. Vamos ver se eu consigo. Antes de começar a reagir, então, se inscreva, Fubá, nesse canal. Eu não aceito gente assistindo esse vídeo de clandestino. Se inscreva, não seja coração peludo, ó, e não faça essa feiura pra mim. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí manda mais vídeo pro celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, Fubá, reagir à coiseira da China. Olha, esse é bom pro meu vaso. Meu vaso não, pro meu banheiro. Não cabe nada, lá tá o retame. Ah, é pra não moer a bunda, Fubá. Eu uso sacolinha, querida. Não tô nem vendo. E se moer, se eu moer na minha calça, eu olho pra trás e falo assim, desculpa, tô feminina e me já ir pra trás. Beijo, beijo. Ai, que baixa, né? Vamos ver aqui. Gente, eu faço isso com escova de dente. Dá visita, lógico, né? No caminho eu não vou fazer. Vem aqui em casa pedir pra escovar um dente, já sabe, né? Vamos ver esse. Olha o varalzinho de por dentro da casa, quem mora em apartamento. Olha lá que chique, Fubá. A casa vira um curtiço, né? Mas vai fazer o quê? Vez. Olha, tomada. Se der curto-circuito, dá tudo no lugar só, né? Não pipoca pela casa. Olha, carrega até celular, Fubá do céu. Vocês dando risada, caçoando. A fitinha dourada. Ah, aqui em casa, essa fitinha dourada dá 15 dias pra ela tá preta, mas é preta da cor da noite. O que será isso, meu Deus? Ah, pra fechar alimento, olha lá. Faz... Vácuo, né, Fubá do céu? Olha, não sobra nada pra trás. É pro mosquito não vir lember, né? O que será isso, Jesus? Ai, uma vassoura que vira, que dobra. Eu aqui em casa faço cada malabarismo, querido. Falto entrar por debaixo do guarda-roupa, sair atrás de uma cômoda, assim, ó. A mulher borracha da faxina. Mas esse é bom, né, Fubá? O baldinho que a gente tiver com dor na escadeira, não precisa ficar se mexendo muito. Nossa senhora, que cor de banheiro. Tá parecendo o meu. O ralo tá a peruca do Zacaria. Vou ver esse, pra que que serve? Olha, pra não relar no vaso na hora de abrir. Ou seja, a maior coisa é pra limpar. Nossa, mas tem luz dentro do vaso? Meu Deus, a pessoa vai obrar com a bunda iluminada, né? Olha, pra poder vestir no ar-condicionado, né? Que é um ar-condicionado, assim, muito piriguete. Então ele precisa de uma sainha curta pra ele tá fazendo o serviço dele. Vai saber se é só assoprar que ele faz, né? De noite, você pisca os olhos, você olha pra parede. Cadê o ar-condicionado? Você olha lá na janela, pois o bendito tá com a sainha curta lá na esquina, trabalhando de outra coisa. E não é gelando o ar, querida. Nossa senhora. Olha, tá entupindo tudo o vaso. Ah lá, Fubá! Não, não é desse, não é compre. Pra nós testar, eu vou testar ainda, mas desentope. Se você é uma pessoa que mora em Goiás, você aperta aquele negócio, se eu trouxe, você vai parar lá no Amazonas. Se tiver alguém gritando com a boca aberta lá no Amazonas. Bom, não vou nem falar o que vai acontecer, querida, que esse aqui é o canal de família. É sim! É louco de família. Olha o negocinho de pôr no rodapé pra ficar bonita a casa. Gente, esse eu gostei, o adesivo lá. Vira outro aspecto a casa. Se não for caro rolo, acho que eu vou querer um pra mim. Vamos ver esse, o que serve? Pra guardar cabide. Aqui em casa, querida, nós colocamos tudo dentro de uma caixa, enfia lá, soca, fecha as quatro partes, boa. A hora que puxa, vem tudo grudado no outro, assim, ó. Olha, Fubá! Olha lá, de deixar os negócios impermeáveis, lá, de encapar. A gente que já é acostumada a encapar um caderno de brochura, uma cartilha. Eu sou da época que a gente encapava com aquele prástico xadrez. Isso quando não é saque de arroz. Vê um negócio desse, fica louco, encapa em cinco minutos. Olha lá, nem pega fogo, ao contrário daquela sua amiga que tem foguinho no Fiatrana, né? Vamos ver esse. Olha que legal, Fubá, esse da cortina. Gente, mas essa chinesada é muito, como que eu posso dizer? Ai, caiu a criança? Ai, que susto! É pra não cair a criança, né? Olha esse de encapar o sofá. Não adianta nada, a gente senta em gruvinha. Aqui o de casa, você pode estender bem certinho. Você põe o pé perto do sofá, ele já faz assim, ó. Parece que sabe. Olha, guarda bacia. A parede da casa fica meio coisa de 1,99. Mas fica organizado, né, querida? Esse é bom também, Fubá, pra economizar espaço no banheiro. Quem tem banheiro igual o meu, que é pititico, olha lá, ó. Tem gavetinha pra guardar o batomboca louca. Ó, esse é bom também, Fubá, mas a gente vai ver o preço dessas coisas. É 200 reais o pedaço de ripa? Daí não adianta nada. O que será isso? Ai, uma banheirinha. Gente, mas uma banheira desse tamanho, ó. A gente senta nela, fica a cabeça com um lado e as pernas... Pô, eu não consigo, eu não tenho idade, mas as pernas assim, ó. Parece que tá dentro do barril do Chaves, né? Vamos ver isso. Olha lá, deu cagadeira na mulher. Vai vazar tudo, quer ver? Eu não entendi por que aquela mulher com dor de barriga ali. Gente, eu não gosto desse negócio. Parece que é bom pra limpar o pé, mas deve virar um limpo por debaixo. Ah, não. Olha o cês falando o mar da mulher. Não tem nada a ver com dor de barriga. A mulher escorregou. Daí coloca o negócio ali, daí não escorrega mais. Olha, arrasta a faladeira que vocês são. Vê esse. É pra pendurar as coisas na janela. Gente, se põe no quintal, não. Quem mora em apartamento não adianta, né? Não tem. Eles deviam inventar apartamento com quintal. Poder plantar uma árvore, criar um gato, um cachorro, um preá. Gente, aliás, eu tô aqui reagindo às coisas. Vocês já deram o seu like. Eu não tô aqui reagindo à toa, né, querida? Olha, gente, por Deus do céu, eu sou capaz de pegar o nome de um por um que não deu like e colocar dentro da boca do sapo. E passar super bonde ainda, porque aqui em casa não tem agu e eu perdi. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer com o nome do seu. Vai ser sapo de prástico, porque agora eu sou vegano. Não, mentira. Mas é verdade. Vamos continuar aqui. Aí, a máquina de fazer macarrão. Eu fui noiada na Wish, fui pular essa máquina, mas é muito cara demais. É isso que eu compro no Missy Miojo, sabia? Quem que aguenta pagar? Quais mil reais uma máquina de macarrão dessa? Imagina, depois estraga. Como que vai levar na China pra arrumar? Daí, perigoso a gente grudar na garganta do carteiro de raiva, porque a gente tem que descontar em alguém, né? O que que é isso? Ah, pra pôr o foninho. Vocês acreditam que o meu foninho branco que vem da Wish não funciona mais? Tô com esse pretinho humilhado aqui, ó, que não tem par. Vamos ver esse. Ah lá, fuma! Um sapato de salto que vira uma... Uma sampat... Sampatilha, não. Uma andarilha? O quê? Uma sapatilha. Ó, o arzinho condicionado, ó. Não deve valer uma pipoca na chuva. Ah, não, de matar mosquito. Ó, vocês já iam falando de novo, né? Raça. O que que é isso? Ó, esse é a Havaiana, aquele mar que arrebenta. Eu com um negócio desse, dois de andando, ela vira um oito. Vamos ver esse. De fazer vacina, o que que é? Ah, não, de guardar brusinha. Porque senão o Samuel ia pular, pula os bicos do peito pra fora, né? O meu que ia apontado pro chão, fica mais feio ainda. Ó, ia super prático, fubá. Ah lá, ninguém diz. Ah lá, caiu dentro do carro. É um sequestro. Eu, se fosse comprar uma coisa desse, a primeira coisa que eu ia fazer é colocar a mão na cintura, que nem uma xícara. Olhar pra cara do vendedor, viu? Cabe no Fusca e no Xebet. Porque é só esse tipo de carro que passa me dar carona aqui em casa, querido. Arriscado a hora que eu voltar pra casa, eu tá com 17 tipos de tétano no sangue. Ó, e adesivo pra não ficar com a nuca encardida. Esse é bom, fubá. Agora, no caso, porque eu já tô com as camisas encardidas, tem que comprar outra, né? Ó, e é super prático mesmo. Ó, e pra não encardir boné, fubá do céu. Como que nós nunca pensemos nisso? Colocar a fitona adesiva, baby fix, querida, nem que caia a fralda da criança. O importante é não encardir nossas coisas. Ó, de emagrecer o urso. Secou, que é a mesma coisa de pegar a quebrante da inimiga. Ó lá, ficou só a capa do Batman, cuidado, do urso. Só o chacinho do grilo. Ó, é quadro de pôr no banheiro. Ah, não, não é quadro, é de pôr... Gente, esse é super prático. Sabe quando a gente chega naquele banheiro apertado? Você fica assim, você não sabe, nunca você pendura a roupa. E dependendo do lugar que você pôr, na hora que você limpa o chuveiro, pra você cair na água. Olha esse daí, ó. Esse daí eu vou ter que pedir no wish. Tô precisando, querida. Ai, queria beber esse refrigerante azul. O que será que é? Me deu uma lombriga violenta. Agora que ela olhou pra cima falando bem. As lombriga tem hora que dá até pinote na barriga da gente, né? Olha lá, fubá. Igual daquele que não é comprevo, mas vocês fizeram eu usar no banheiro. Olha lá, hora de limpar a panela. Vocês que falaram, vá lá lavar vaso. Eu fui, coitadinho de mim, fui de inocente. Mas é disso, olha lá. Vamos ver o que será isso. Nossa, mas gente, olha lá. É um quadradinho, mas comporta cinco bundas, querida. Ali senta a bunda grande, bunda pequena, bunda redonda, bunda quadrada, bunda chata. Bunda empipocada que raparam. Bunda com pelo, gente. Vamos parar com isso. Eu tô falando se eu der trela pra vocês. Olha lá, cortando a unha da inimiga. Ai, fubá do céu. Esse é super prático, olha lá, ó. Meu Deus. Nós vamos ter que pedir isso também, olha lá. A tesoura faz tudo, querida. Só não pendura a roupa da gente. O que será isso, não? Ah, é copinho pra beber água. Daí fecha, guarda na mochila. Fica aquele gosto de boca amanhecida. Gente, mas esse ventilador faz tudo. Sai vento, acende a luz, põe a água, acende o celular. Tô falando, essa chinesada hoje em dia, estão fazendo as coisas mais práticas, né? Ai, eu sou lúcio, sabe o que tu fala mais dos outros? Esse eu não entendo, interesse, porque aqui em casa, geralmente, o salgadinho não dura o ponto de ir. Então, a hora que a gente abre, a gente já tá comendo. É uma coisa mais automática, né? De criação. O que que é isso? Ah lá, óculos que grudam no braço, igual aqueles brinquedos de antigamente. Fubá, vocês já fizeram aquele negócio de antigamente? Era uma fitinha que você batia lá, rodava no braço? Sucea já teve esse negócio, aí eu tô com soluço. Tá no grupo de risco, querido. Por que que eu tô com soluço, senhor? Aí, ó, eu tive dois daqueles. O que será isso? Uma faroleta? Eu pensei que era uma garrafa de café. Vocês pesarem também? Mas uma faroleta do louco é da boa lá, ó. Ah, eu pensei que era pra pôr criança, pra, né? Pra colocar em cima. Imagina a criança sair desembestada na descida. Eu saía com o carrinho do Rally Man, fubá. Saía louca, doida, loose e crazy na descida com o meu carrinho do Rally Man. Vamos ver esse. Olha, automático de chacoalhar a criança. Se colocar pilha muito forte, remexe com a criança dança samba, assim, ó. Olha, sapatinho de criança, belezinha, fubá do céu. Deu até vontade de engravidar agora? Eu só não engravido porque eu não posso, porque eu tenho o útero virado. Olha lá, uma mamadeira que não derruba. Não é mamadeira, é? Aí, de escovar a gengiva da criança, pode tá escovando a sua gengiva também. Se você tiver, assim, meio que o loteamento fartando casa... Ué, fubá, acontece. Bom, o que que é aquilo ali? Tá escovando com coró? Será que é simpatia? Ai, crendospai, já não quero mais. Olha lá, fubá do céu. É uma coberta prástica pra quem é da época da calça prástica. Já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Mas agora tem a coberta prástica pra criança mijar à vontade. Sem aperto na ferida. Olha isso pra criança trepar e fazer a obra dela. Ah, isso aí é ótimo, fubá. Eu lembro quando eu era criança. É 84 anos. Eu tinha medo de escorregar e cair sentado lá dentro do buraco do vaso. Que eu cabia lá dentro. Vocês cabiam também? Hoje que eu tenho, assim, um quadril largo de egípcia. Que não encaixa no vaso. Mas antigamente, querida, era tão magro. Se desse descarga, eu ia junto. Minha mãe ia achar eu lá no tratamento de esgoto. Só com o zóio pra fora da bosta, assim. Fala de socorro, queridos pais. Olha, esse produto é louco de bão. Porque quando a gente bate qualquer parte do corpo numa quina de alguma coisa, a gente chega a xingar 17 nomes diferentes. Daí colocou esse negócio, ó. Que não é justo. Que o pobre é tão triste, tão... Que veio na terra tão pra sofrer. Que a única vez que ele acerta na quina, é na quina desses negócios aí. Só sofrimento, né? Vamos ver esse. O que que é, fubá? Ah, de esconder o leite em pó pra criança não comer depois escondido. Porque eu era dessas crianças. Que se eu achasse o leite em pó, querido, saia com ele grudado no céu da boca. Mas é que era gostoso, era. Vamos ver o que será isso. De passar roupa. Passa a vapor, né? Nossa, eu preciso num desse, eu acho. Porque esses dias eu saia com a minha camiseta. Que tava tão amassada, mas tão amassada. Isso foi no sábado. Que parecia que foi tirada de dentro do bucho da vaca. Meu amigo bater os olhos e falou. Meu Deus, o que que significa isso, fubá? Falei, é moda, querida. É moda. Falei, eles falaram, mas eu não vi. Falei, mas não chegou aqui. Tá em Paris ainda. E parecida do norte, né? Vamos ver, colocou um cano na bica. Aí a mãe fazia isso também. Gente, já fizeram fubá. Pra água sair certa, né? Credo, gente, por que que serve isso? Ah, pra embalar sapato. Olha, o sapato tá cheirando assim. Uns cheetos, um dorito. Um salgadinho daquele de queijo, da fofura. Daí vai viajar, põe dentro do prástico, embala. Deixa bem no vácuo. Que é pro fedor não escapar, né? Chulézenta assim, mas sem viajar jamais. Olha esse de limpar as coisas, mas jogou tudo no chão, o que que adianta? Eu se eu mandar um fio meu limpar as coisas, eu vi ele jogando tudo no chão. E cedo pra ele, com quantos paus você faz uma canoa? Igual a mãe fazia pra mim. Que a mãe é capaz. Olha fubá esse de lavar tênis, que prático. Deve custar o preço pra uma prosdóximo, né? Mas também lavo tênis. Gente, vocês são da época da prosdóximo? Então abaixa a mão, porque se você levantar os braços, Jesus expulsa. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Aí um monte das coisas, né? Como que pode? Eu acho que se nós morassem na China, nós devia três, quatro vezes mais que nós devem aqui. Lá nós ia rolar no fundo do precipício do STC, querido. Ai, que vida, fubá do céu. Nós não ganhamos mais devido, nós temos que parar com isso, sabia? Nós temos que criar vergonha na cara. Gente, criar vergonha na cara e também vejo os vídeos que estão aqui na playlist. Aqui do lado tem dois vídeos que você assistiu, você pode assistir um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você deva. Vai fazer o quê? É a vida do pobre, né? Vamos empurrar com a barriga. Tchau, até o próximo vídeo.